Isso pode ser um pouco controverso, mas o Dead by Daylight é um jogo de trabalho em equipe. Pelo menos do lado dos sobreviventes, ele é um trabalho em equipe. No terceiro vídeo do canal do DBD, os devs demonstraram que ao fazer um gerador em equipe ou ao engajar em ações altruístas, você vai ser recompensado com blood points, que são cruciais para subir de rank. Ou seja, desde o começo, os devs tentaram encorajar o trabalho em equipe. Caso não seja óbvio, pelo motivo de terem cinco geradores e quatro sobreviventes, o que necessitará de trabalho em equipe para completar o objetivo da partida. Então sim, o Dead by Daylight é um jogo em equipe. E eu acho que muita gente vai pensar que isso é apenas bom senso. Mas eu vejo ainda pessoas que simplesmente não tentam trabalhar em equipe, pois já não confiam mais nos aleatórios. Então eles preferem jogar cada um por si e tudo bem, você não vai ser altruísta. Talvez você deixe um amiguinho morrer no gancho, mas você vai contribuir fazendo um gerador ao menos. Então de alguma forma você ainda sim está jogando em equipe, pois você ajudou seu time da forma que você poderia. Claro que dá para escapar da partida ficando no armário o jogo inteiro e indo atrás da hatch quando todos os amiguinhos morrerem. Mas isso só significa que o resto do time fez o trabalho deles, ou ao menos tentou, enquanto o Dwight se escondia e não contribuía para o time. Obviamente o lado do killer é solo. Fora as partidas onde tem um batatinha dando sandbag nos amiguinhos, pois aí é trabalho em equipe. Mas o lado do sobrevivente, ele flui muito melhor quando tem coordenação e trabalho em equipe. Tanto que o maior terror dos killers é o famoso SWF suado. Porém, por mais que soe contraditório, você não precisa trabalhar em equipe de sobrevivente. Já que é um jogo de sobrevivência, talvez você prefira sobreviver sozinho. Talvez você não goste de fazer gem e está cagando para o seu time. Eu sei que tem muita gente nessas vibes devido às experiências do survival solo que eu já passei. E outra coisa importante de frisar é que por mais que seja um jogo em equipe, isso não significa que ser altruísta é sempre a melhor opção. Você já deve ter jogado com um amiguinho que estava na cal maluco porque você não ia salvar ele imediatamente. Pois é, nesse tipo de situação que tem um rapaz sendo campado especialmente por um buba, é bem sábio dar aquela ruchada nos geradores aproveitando que o killer não tem pressão nenhuma nos geradores por dois minutos. Que é o tempo que o sobrevivente pode ficar no gancho até ele morrer. Caso você termine todos os geradores, você pode ir salvar o Zemanel. E ele já deve estar se esgoelando no Discord a esse ponto. E esse é só um exemplo de situações onde o altruísmo exagerado pode fazer o seu time inteiro morrer. Já pensou se em vez de fazer gerador, todo mundo tivesse ido salvar? Pois é, provavelmente não ia ter dado muito bom. Mas o ponto que eu quero chegar é que muita gente absolutamente odeia o famoso túnel, o camping e o slug. A gente discutiu sobre diversão e frustração num dos vídeos anteriores e eu vi que tinha muita gente mostrando o desdém do túnel e do camping. Que isso arruina a gameplay deles e eu entendo perfeitamente o sentimento. Você sentir que você não pode fazer nada é uma merda mesmo. E esse é um sentimento que o Dead by Daylight te proporciona em altas doses, em certos casos. Porém, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você está sendo focado por um killer safado a partida inteira. Você já usou todos os paletes possíveis, no desespero mesmo. Pois você talvez não esteja confiante o suficiente para lupar. Uma hora ou outra, o killer vai conseguir te pegar e vai te botar no gancho e ele ainda vai te campar o resto do tempo que você tem. Eu sei que parece sacanagem o que eu vou te dizer agora, mas você absolutamente é um ótimo parceiro de equipe no momento. Você está segurando o killer para os outros fazerem gerador. O problema é que provavelmente tem uma Claudete na beira do mapa, um Dwight no armário esperando todos morrerem e meio que nessa situação você se sente um bosta. Um pedaço de carne no açougue que está sendo cobiçado por um buba safado. Ao menos se eles estivessem fazendo gem para valer o tempo que você está sendo campado. Pois é, não é um sentimento legal, mas o seu trabalho você fez. É um jogo em equipe. Você fez o que você pôde e agora você vai para outra partida. Ou vai para o Valorante porque está frustrado demais do DBD, eu entendo. O meu ponto é que o jogo não termina quando você morre. Você é uma peça de um time. Se você está sendo tunelado, você pode fazer o killer perder a partida ao lupar ele o suficiente. Mesmo que seja no desespero, igual um cupim só comendo madeira. Não importa. Você fez o seu trabalho. Não precisa sair da partida derrotado. Se você não se divertiu, tudo bem. Nem toda partida dá para se divertir. Por isso que eu sempre tento aproveitar a situação, mesmo que ela seja bosta. Se eu estiver no slug, ou eu fico lá balançando o personagem como se eu estivesse dançando. Ou eu vou mexer no celular, caso eu já esteja todo recuperado. Tá ouvindo, né Davizinho? Caiu no chão, recupera. Você não é obrigado a trabalhar em equipe. Mas lembre-se de quando você foi tunelado e você viu que tinha um Dwight safado no armário, querendo que todos morressem. Ou o outro que estava na beira do mapa, agachado e nunca fez gerador. Lembre o quanto você odiou eles por não terem te ajudado, ao menos fazendo um geradorzinho sequer. Pois muitas vezes você pode ser igual a eles e você nem percebe. Jogar em equipe, mesmo estando com randos, é muito gostosinho, boys and girls. Por mais que algumas partidas eles não ajudem, quando você acha um time que joga em equipe, você vai ver como é gostoso fazer parte de um time desses e reciprocar a coordenação. Nada melhor que um time solo top. Seja você o parceiro de equipe que você quer ter e não fique chateado por ser tunelado. Tem sempre a próxima partida. Aliás, me adiciona no Vavá. E aí vai ter aqueles caras que vão dizer que o DBD é um terror de sobrevivência, por isso não tem trabalho em equipe. Mas existe um paradoxo do DBD que diz que o DBD só é um terror para quem é iniciante e eu discuto sobre isso no vídeo que está na sua tela agora. E eu recomendo esse outro também, pois ele é bala, seus lindos. E aí